Música Boa noite, estamos começando o programa Universo Profissional, o programa dessa noite nós vamos trabalhar com o tema PNL. Comigo está aqui o professor Armando Pastor, que é um especialista em PNL e é um assunto que vem sendo muito discutido dentro das salas de aula, nas academias, nas academias de pós-graduação, nas academias de graduação e vem sendo também dentro de umas organizações, num sistema mais amplo organizacional, como treinamentos, para lideranças e tal. Então eu trouxe o professor Armando hoje para cá e o nosso programa será em dois momentos. O primeiro momento é o programa de hoje e o segundo momento é o programa da semana que vem. Nós vamos fazer em duas situações, dois programas separados. Então eu convido você já, dentro de mão, a assistir o programa da semana que vem, que é a continuação desse programa de hoje. Professor Armando, muito boa noite. Boa noite. É uma satisfação tê-lo aqui comigo na minha bancada. Boa noite a todos. Eu sei que não é fácil o professor arrumar um tempo para poder estar aqui gravando, aproveitando a passagem do professor aqui por Joinville. Vamos conversar sobre a PNL. Professor, a minha primeira pergunta que se faz em cima desse tema da PNL, o que é a PNL? É a Programação Neurolinguística. Ótimo. Então, a Programação Neurolinguística é um conjunto, é uma metodologia que abrange, basicamente, três situações bem específicas. As questões neurológicas, as questões da linguística e as questões da programação. É um universo formado de vários exercícios, vários métodos, várias ferramentas, que procuram trabalhar comportamento das pessoas, desenvolvimento das pessoas, o autoconhecimento das pessoas, trazendo melhores resultados. E este é, basicamente, um trabalho que as pessoas fazem, aprendem as técnicas, as estratégias, dentro de algumas metodologias, dentro de alguns pressupostos, que nos ensinam como melhorar as pessoas, como melhorar os resultados das organizações, como vender melhor, como administrar conflitos. O princípio, os princípios da linguística é, vamos trabalhar assim, a neuro, todos os comportamentos, segundo essa metodologia, e hoje já comprofado pela neurociência, surgem das nossas emoções, surgem do nosso olfato, do nosso paleoladar, no final dos cinco sentidos. Analisando todos esses processos, a PNL, Programação do Linguístico, estuda como é esse relacionamento do nosso neurológico. O que acontece na nossa mente para que a gente possa ter resultados, ou ter outros resultados que não são agradáveis. Como é que é feito? Baseando-se, principalmente, no comportamento, nas ações e na programação, que algumas dessas pessoas que têm sucesso, faziam. E aí a gente entra num outro campo chamado modelagem. A parte da linguística diz respeito a como eu falo. Olha só que interessante. Muitas vezes as pessoas falam, não é como eu falo, não é o que eu estou falando, mas é como eu falo. E é esse estudo da linguagem, das palavras que as pessoas dizem, que servem para que a gente possa nos atender. Então, o nosso cérebro entende aquela palavra e começa a praticar algumas ações ligadas àquela palavra. E a última parte que é a programação. O que significa essa programação? Vamos dar um exemplo claro? Imagine que você entra num carro para dirigir. Pela primeira vez, você tem uma dificuldade terrível, porque são muitas ações que você tem que fazer. Só que alguém nos ensina que o primeiro passo é abrir a porta, botar a chave no contato, passar o cinto de segurança, olhar, mexer nos espelhos do retrovisor e tal. Depois ligar o carro, põe o pé no acelerador. Faz todo aquele trabalho que uma pessoa que sabe dirigir hoje, faz isso automaticamente. Isso se torna para o nosso cérebro uma programação. Essa programação, são vários passos. A PNL estuda cada um desses passos para mostrar, muitas vezes, que um pequeno passo que precisa ser corrigido nesse programa todo é que vai fazer a diferença. Não é todo o processo, mas um pequeno passo. Então, são três grandes áreas. A parte neurológica, a parte da linguística, de como eu estou falando, de como a comunicação flui, e a parte da programação mental que eu faço. Então, é um estudo bem. No começo, a PNL era basicamente empírica. Eles analisavam, de tanto se repetir aquilo, achava-se que aquele processo estava correto. Hoje, felizmente, a neurociência está comprovando no cérebro aquelas regiões do cérebro que são responsáveis por alguns dos nossos comportamentos, alguns dos nossos sentimentos, do olfato, dos sentidos e de tudo que acontece. Hoje, já temos grande parte da PNL, hoje é comprovada cientificamente. Deixou de ser aquele estudo, olha, alguém fez 300 mil vezes, mas teve um que não fez. Não. O nosso cérebro funciona como um mega supercomputador, não comparando ao que a gente tem, mas um mega supercomputador. De linhas gerais, eu poderia ficar falando sobre o que é PNL durante duas horas, mas essa é a coisa. A minha pergunta, professor Armando, é assim, é no seguinte sentido. O professor Armando é formado academicamente em matemática. Aonde que entra o professor Armando saindo da matemática e entrando na PNL mais, falando mais incisivamente dentro da PNL? Como é que o professor Armando faz essa volta na matemática, o matemático que é, e de repente se vê na PNL como um especialista em PNL? Ótimo. Então, uma das bases também da PNL são os modelos matemáticos. Alguém fala, poxa, mas modelo matemático? Sim, um modelo matemático que estuda aquele comportamento ou os processos e diz, olha, se eu sair de um determinado lugar, eu só posso chegar determinadas passos, eu só posso chegar naquele outro lugar. Isso é um modelo matemático. Mas não é só isso. A PNL também tem gestaltoterapia, a PNL também tem situações das estudos orientais, ela também trabalha com outros estudos de psicologia, de psiquiatria, ela vai trazendo N outras situações para aprofundar. Nós sabemos que a vida das pessoas não é só um mais um, dois. A gente, como a gente fala, na PNL, um mais um pode ser dois. De repente a gente pode estudar isso. Quais são os outros componentes? Então eu fiquei muito à vontade, quando eu terminei de fazer matemática, igual muitos anos depois, fui para a área de recursos humanos e cheguei a conhecer a PNL. Quando eu conheci a PNL, eu falei, o New World é o agradável. Eu não deixo o meu lado matemático, mas acrescento outros dados importantes, como os lados da psique humana, os lados dos comportamentos, dos relacionamentos, que nem tudo é matemática. Mas a matemática pode servir como uma das ferramentas para que eu possa entender melhor como funcionam os relacionamentos, como obter melhores resultados. E a matemática, às vezes, você tem um resultado ou não tem. A frase que eu gosto de citar é de uma historinha muito rápida, que ocorreu quando eu fui numa praça, na minha caminhada, e tinha uma menina tentando subir num brinquedo, e o pai incentivando, vai, e a menina subia no brinquedo e caía, subia no emprego e caía. E ele chegou, depois que ela caiu no chão e abraçou, e ela estava chorando, ele chegou e disse para ela, mas minha filha, você quase chegou. Ela olhou para o pai, e com uma simplicidade muito grande, disse, papai, mamãe me ensinou que quase e nada é a mesma coisa. E o vice, e o vigésimo colocado, é a mesma coisa também. Exatamente. Eu preciso ir para um breve intervalo cultural, e já já a gente continua com mais ênfase dentro da PNL. Será um prazer. Eu preciso ir para um intervalo cultural, voltamos já para o segundo bloco do programa.